Mais de 1.600 famílias que moram na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, realizaram o sonho da casa própria. Elas receberam apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Na tarde desta terça-feira, em Ribeirão das Neves, município da região metropolitana de Belo Horizonte, a presidenta Dilma Rousseff entregou 1.640 apartamentos de dois quartos. As unidades do residencial Alterosa fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. O residencial do programa Minha Casa Minha Vida é composto por 82 blocos, cada um com 20 apartamentos. Aqui vão morar famílias que recebem por mês até 1.600 reais. E os 6.500 novos moradores vão receber imóveis já com piso de cerâmica. A determinação da presidenta Dilma Rousseff para a cobertura do piso vai valer também para os imóveis entregues ainda na primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Na mesma cerimônia, o governo federal entregou 58 máquinas motoniveladoras e 50 retroescavadeiras a prefeitos mineiros. As máquinas compradas com recursos federais do PAC-2, programa de aceleração do crescimento, vão servir para a construção e manutenção de estradas e trazer desenvolvimento ao campo. Um investimento superior a 25 milhões de reais. Além destes dois equipamentos, cada prefeitura vai ganhar até o final do ano, mais um caminhão caçamba para completar essa patrulha de máquinas à disposição das prefeituras. E os municípios que são do semiárido, em função da seca, para complementar essas máquinas, os 85 municípios do semiárido, além da retroescavadeira, da motonivelador e do caminhão caçamba, ainda vão receber uma pá carregadeira e um caminhão pipa para complementar essas máquinas. Outros 19 ônibus escolares novos, entregues nesta terça-feira, vão renovar e padronizar a frota de veículos de transporte escolar. O transporte seguro de casa para escola chega para permitir o acesso e para contribuir para a permanência dos alunos da educação básica nas escolas da rede pública. Para levar nossas crianças, especialmente da área rural, para a escola, porque quando chove, a estrada às vezes não deixa passar. Nós temos a obrigação de levar a educação, buscando as crianças, levando as crianças para a escola, garantindo o acesso das crianças.